Como é que você chama, moça? Oi? Fabiana, você mora em Diadema também? Caralho! Salva de bala, meu amigo! E você, ela faz o financeiro, você faz o avião? O que você faz? É amigas de empresa, são amigas... Imagina a festa dessa empresa, meu amigo! Lá não, na festa de empresa não pode usar droga, você não quer falar de trabalho, né? Porra, bicho, na festa da empresa do traficante, só aguinha, a galera tomando aguinha, churrasco, falei, vou fumar um beco, falei, amigo, não estou estressado, não quero falar de trabalho agora. Porra, isso é hora de ficar conversando sobre trabalho, entendeu? O nego me devem ter que matar não sei quem amanhã, você vir me lembrar disso agora? Fô, estou estressado, vou tomar água, aí é isso. Você trabalha com o que, meu amor? Laboratório que faz anfetamina, é isso! Eu sei como é que é, impressionante.